Música Aloha meu povo Mais uma análise Ah eu tenho medo de fazer essas análises Mas tudo bem Vamos lá então fazer ou tentar fazer A análise do game The King of Fighters 13 The King of Fighters 13 Para Stu, para mim E for overall Bom The King of Fighters 13 foi lançado para os consoles em 2012, 2011? Não sei Acho que foi em 2012 Como assim? Você diz lançado em consoles quer dizer que ele foi lançado antes? Sim, ele foi lançado antes no Japão para os arcades Sim, ainda lançam jogos para os arcades Impressionante Dolby? E como todos pensam assim Tipo Game remasterizado para essa nova geração sempre fica uma porcaria Não é o caso desse daqui também No The King of Fighters 13 E como também no Street Fighter Cancela Não estou logado na Playstation Network Ok Você tem três opções aqui no total nos menus principais Vamos começar então Tutorial Tem o Arcade Tem o History Versus Pratchets Playstation Network Reply Channel Vamos dizer assim Gallery Gallery Mission Customize Isso aqui é legal Player Data Playstation Store E Options E acabou Bom Deixa eu abaixar o volume aqui do jogo Ok O History Ele continua Ele fecha A A série da Ash of Tales Tales of Ash Alguma coisa assim Não lembro o nome da história agora Mas quem É fã Acho que deve saber A história dessa Ash aí Desse cara Desse Desse ser humano aí Que não sei se é homem Se é mulher Essa coisa aí De bufu Não sei Mas Termina então a história aqui no The King of Fighters 13 Então Customize Esse Customize é interessante Você pode Customizar a cor da roupa do personagem A pele O cabelo Enfim Bem legal Então vamos ver aqui Vamos no Arcade E nessa versão dos consoles Ele conta também Com três personagens Novos E alguns cenários Novos também Mas eu não lembro De cabeça agora Eu vou dar uma passadinha Assim Só pra vocês Verem Quem que é fã A gente deve saber Quais são Claro né Todos os Os personagens Da série antiga Então vamos lá Eu tenho o Ryu O Robert O Robert Takuma Sei lá Iori 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 Mete Mete Vice Leona Leona eu sei que é das antigas O Clark Ralph O Chin Quem sou eu Quem sou Athena Que delícia Maxima Viado Kula K Yuri King Olha o nome da mulher King Essa daqui é pornografia Geral Mai Raiden Olha o nomezinho Eu não vou pronunciar Esse nome Caralho Kim Shen Duoló Duoló Sei lá Elizabeth Kio Ah o Chupla Ei champs Vou Levá-lo Assim O Chupla O bem mal Daimon Sei lá Terry Andy E Joey Muito bem Vamos selecionar então aqui O meu trio Que é os três aqui Esses três apelam do caralho E aqui Estão aqueles Lotes Vazios Do Customize Que eu falei pra vocês Onde dá pra mudar a cor Enfim Essas aqui são as pré-selecionadas Olha só Já pré-editadas Pra você Pegar uma normal aqui Beleza Andy Deixa na original Mills E o Terry Let's go então né Vamos deixar você restart Vamos deixar você verdinho Ó o trio das mulher Vamos ver Vamos primeiro começar com o mega apelão Depois eu vou pro apelãozinho Ok Let's fight Tô vendo que os gráficos aí são Meio que cartunescos Não sei Em 2D Mantendo a essência dos arcades Mas o fundo é em 3D O cenário enfim é 3D Você acha que eu sou apelão? Não Que isso cara Eu apelão? Ô filha da puta Toma também Aí ó Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Ixi Fudeu Ai rola via Rola Ai Jesus Vai 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 Ô filha da puta Pelão dos infernos Vai tomar no seu cu Ó o nariz O outro ali no fundo Parece um pinto lá Eu ainda ri Ai caralho Aí ó Pornografia Por favor Tire as crianças da sala Uma mão na mesa E outra no mouse Por favor Ou as duas mãos na mesa Não coloque essa mão dentro Do shorts Da calça Da cueca Enfim Da calcinha Não É caso você esteja usando uma calcinha Até quando ela gêmea Vou nem falar Olha lá Não Eu vou fazer uma coisa diferente Com esse cara Filha da mãe Tá vendo? Quando eu vou fazer uma coisa diferente Eu levo porrada Então vai tomar no seu cu Tá bom Chega Vai então vai Vem 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 Isso Aqui também Não Não para Aqui não tem Aqui não tem game of fighters 3 Também dá pra você Poder fazer alguns combos Rápidos A possibilidade né De fazer combos rápidos Mas já caiu Delícia Delícia Saúde Olha ele termina Termina a luta Espirrando Maravilha Vamos lá Você é com o nome de De homem É King O nome dela Nome de homem Aí ó King Vem 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 King Vem King Muito fraca Muito fraca Muito fraca Vem vem Só vai ficar defendendo Ah Para aí ó Filha da puta Vem pra cima Caralho Ah Ah yes Ah yes Vem 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 Meu Deus Eu tenho que ir pra cima então Eu tenho que ir pra cima das mina Morreu Muito fraco Muito fraca Muito fraca Credo Muito fraca Ou será que sou eu Que sou apelão demais Eu não sei Aí King of Brothers 3 Não ficou uma Respirando S S de que S de Espetacular Sem o E Espetacular Oh my God Muito bem Então King of Brothers 3 Ficou muito bom Eu achei Claro Não vou mudar a ordem aqui Até porque Né Bom Então Esse jogo também tem a possibilidade De você escutar suas próprias músicas Não sei se isso vai dar merda Mas como o latino Roubou esta música Por que não tocar aqui Claro Ele Uma música que ninguém ouviu Gangnam Style Aumente o volume aí Do seu headset E das suas caixas de som Vem então Vamos Vamos galopar Galopar no Gangnam Style Vai ó Faz uma coisa Vagabundinha Só fui eu falar né Toma na fuça Para de defender Isso Mas que Mas que que é isso Mas que que é isso Eu não sei cantar em coreano Mas vai se fuder Eu vou te encher de porrada Sua vagabunda Mas que merda Eu vou perder pra essa vagabundinha Isso Para de defender Filha da puta Se fudeu também Aí ó Tá vendo Tá vendo Vai Vai Cachorra no cio Saúde Olha o refrão Olha o refrão Vem cá Vem cá Você vai levar uma chulapa na fuça Quer ver ó Opa Levou uma chulapa na fuça Maravilha Oi É clã do viu É menes Vem cá Cabelo grisalho Saibam que cabelo grisalho Quando você é jovem Isso é estresse Você é um cara estressado Eu acho que não Você é um viado Isso sim Tem cabelo grisalho Porque é bicha Deu shuriyuki Ah não Eu vou dar então Furake Ah Tá bom Seu palhaço Você vai fazer isso Isso Olha o povo lá no fundo Que legal também Saúde É gripe Bene gripe pra você Olha o máximo Eu sou Méssimo Se isso der problema De direita toral Vai tomar no cu Latino Sim Latino A culpa é dele A culpa é Tá vendo O que eu vou fazer Com esse latino Assim Vem pra cima Pra eu mostrar Pro pessoal O que eu vou fazer Aí ó Tá vendo E também isso aqui Mas no caso Ele defendeu Filha da puta Uma pancada Não está pra você Uma pancada Aqui ó Uma pancada Na fuça Sexy lady Sexy lady Vem 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 Mas já Porra Tá muito fácil Tá muito fácil Não Vou até pegar o outro Vou começar com esse terror Essa bicha Essa bicha É Sexy lady Tá passando carro com som Eu vou continuar falando Porque isso é propaganda política Vocês não vão votar nesse cara Que está passando com carro de som Aí Acho que vocês não ouviram muito bem Não era pra ouvir Aí meu Deus Você vai dar direito do autor Vai para 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 Não Não Vocês não estão ouvindo isso Não Para Parou Por favor youtube Entenda Ó Esse cara Tudo cheio de ser sinistro Oh louca Estica 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 de novo Vai Estica Estica de novo Vai Isso É isso Estica 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 Mas que filha da puta Para de defender Caralho Ó Ó Se liga Se liga como se Terry é foda Ó É loirinha Mas faz uns bagulho louco Aí ó Vai esticar Essa merda No seu cu Filha da puta Vai Tá aí ó Tá aí ó Vai Estica agora Filha da puta Seu cu também deve esticar Muito né Deve ser muito flexível Que que é isso É Tá Você não ouviu nada Você ainda não ouviu nada Cadê ela no seu Aí ó Elizabeth A minha professora Banzai Danielson Danielson Filha da puta Sayonara Banzai Filha da puta Filha da puta Aí ó Tá vendo Tá vendo o que acontece Tá vendo o que acontece Quando você Induz o dragão Vermelho Filha da puta Saúde Meu Deus Toma Tá vendo como o cara Joga bem Tá vendo como o cara Joga bem Joga bem Ah não As musiquinhas Também são meio arcades Essa aqui É uma adaptação Do arcade Para os Cansados Eu tô fazendo Uma gameplay Comentada Sendo que a análise Já praticamente acabou Banzai 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 Ah Filha da puta Ah Filha da mãe Que que é isso Opa 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 Chute no ar Chute no ar Ah mas foi Ah mas foi Ah Ah Yeah Ah Eu joguei mal pra cacete Mas tudo bem Aí vem Aí vem No modo história Tem uns três Boss também Fight Para você lutar Mas Eu não consigo Eu sou extremamente Noob Cara Vamos começar Então com a Com a Com a Andy Não O cara tem nome De mulher Cabelo de mulher Jeito de mulher É o E ele é Shouken É Shouken E Shoryuza Não é Shoryuza É Shoryuza E Shouken É Shouken Shouken Shoryuza Olha lá Nossa Olha como que eu fiz Agora Shouken Dá pra parar Antes de você esquivar Seu filha Dá Eu fiz bastante No seu cu Shouken Quer levar um Shouken No meio do zóio Quer levar mais um Shouken Shouken Oh louco Me curta essa vara Aí Véi Olha o que eu fiz Ali Shouken Shouken Mas que filha da puta Shoryuza Vixe Chupou Chupou granola Não O cara tá desesperado Né O cara nem se mexe Vai Filha da puta E acabou Tá bom Chega Na análise Todo mundo já viu Esse jogo é bom Não ficou ruim não Mas então é isso aí galera Valeu C Em tese é mané É nozes com C